Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os personagens mais ricos da ficção. Lembrando que vai ser do que tem menos dinheiro para o que tem mais dinheiro. E eu queria ter colocado alguns personagens de anime, mas infelizmente eu não encontrei valores o bastante. Então chega de enrolação e vamos lá. Anjo, Marvel, Warren Walker, então terceiro, é filho do quinto homem mais rico do planeta. E ele tem nada mais ou menos que 1 bilhão de dólares. Lara Croft, Tomb Raider, a nossa querida Lara Croft tem nada mais ou menos que 1.3 bilhão de dólares. Sr. Burns, Simpsons, durante a série ele arrecadou mais ou menos 1.5 bilhão de dólares. Arqueiro Verde, nosso amado Oliver Queen, recebeu de herança nada mais ou menos que 2 bilhões de dólares. Professor Charles Xavier, graças ao pai que era um cientista renomado, ele tem um total de 3.5 bilhões de dólares. Ozymandias, durante sua longa carreira, investimentos e por ser o homem mais inteligente do seu universo, ele tem um total de 5.4 bilhões de dólares. Rei Ken, o Rico, quem lembra desse desenho? Infelizmente esse desenho está sendo esquecido pelo tempo, mas seu patrimônio é de 5.8 bilhões de dólares. Batman, o nosso querido Bruce Wayne não poderia ficar fora dessa lista, e seu patrimônio é de 9.2 bilhões de dólares. Duane, de verde, seu alter ego Norman Osborn, é dono da Oscorp, que produz várias tecnologias, e por conta disso ele arrecadou um total de 10 bilhões de dólares. Lex Luthor, por ser dono da Lex Corp, uma empresa multimilionária de pesquisa que produz vários equipamentos e tecnologias, ele tem um total de 10.1 bilhões de dólares. Homem de Fel, Tony Stark, tem nada mais do menos que 12.4 bilhões de dólares. Doutor, destino, também conhecido como um dos vilões mais perigosos do universo Marvel, a sua fortuna está estimada em 35 bilhões de dólares. Smaug, o Hobbit, por conta de ter adquirido vários tesouros e guardado em sua caverna, os seus tesouros equivalem a 54.1 bilhões de dólares. Tio Patinhas, considerado o personagem mais rico de toda a ficção, e considerado o personagem mais rico de todos os desenhos animados, a sua fortuna está estimada em 64.5 bilhões de dólares. Pantera Negra, esse personagem é um tanto polêmico colocar a frente do Tio Patinhas, porque depende muito da lista. Porque existem listas que falam que sua fortuna está estimada em 500 bilhões de dólares, e outras listas falam que está estimada em 90 trilhões de dólares. A única coisa mais democrática é o valor do Vibranium, que é 10 mil por grama. O que significa que as reservas de Vibranium estão entre 50 toneladas a 9 mil toneladas. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente, dê sugestões, dê sugestões, e se inscreve em ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e encher o vídeo de like, caso gostem dos meus vídeos. Então, eu sou o Draco, tchau!